Essa semana no grupo Ansiedade Controlada lá no Facebook, uma pessoa me perguntou se o sentimento de vazio e expectativa tem a ver com depressão ou com ansiedade. Eu achei que essa pergunta era muito complexa e interessante e não dá para responder apenas em um comentário, então nós vamos conversar exatamente sobre isso hoje. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou a doutora Ana Luís Aguiar, sou médica-psiquiatra e convido você a inscrever-se nesse canal aí no botão vermelho e ativar o sino das notificações. Para falar sobre sentimento de vazio, expectativa e relacionarmos com depressão e ansiedade, é preciso que antes disso a gente converse sobre o que não é depressão e ansiedade. E eu me preocupo com isso porque nós precisamos entender que determinados sentimentos, determinadas sensações podem acontecer conosco, podemos sentir, mas não necessariamente se trata de um transtorno mental ou se trata de algo que não deveria acontecer, atípico ou que precise ser medicado. Muitas vezes nós vivemos situações na vida de sensação de vazio após perdas, após alguém ir embora e a gente ficar com saudade, após perdas de poder aquisitivo, de emprego, de sair de uma cidade ou mesmo depois de um tempo em um relacionamento que para você não faz sentido e já não faz sentido há muito tempo. A sensação de vazio está muito relacionada à ausência de motivação para viver, à ausência de propósito e de sentido para passar o dia. Ela pode ser rápida ou ela pode ser já prolongada e é aí que a gente começa a se preocupar. Quando a sensação de vazio está associada à ausência de prazer naquilo que antes lhe dava prazer, à insônia ou excesso de sono, à alteração do seu apetite, à perda da capacidade plena de fazer suas coisas no dia a dia, a perda de capacidade de memorizar, de concentrar, à vontade de ficar só beliscando coisas sentada no sofá assistindo um capítulo atrás de outro capítulo da sua série preferida, Quando a vida começa a parar associada a esse sentimento de vazio, há mais de um mês isso acontecendo, dois meses, três meses, aí sim a gente está falando de um quadro que precisa ser avaliado para um transtorno depressivo. E a possibilidade de ser é muito alta quando tem tudo isso que eu falei para vocês. Mas a gente precisa pensar em quando isso também acontece na vida e que tem a ver com decisões que eu estou com dificuldade de tomar, conclusões que eu já sei a respeito de mim e da minha vida, que eu fico me distanciando de lidar com isso e portanto vem aquele sentimento de vazio. Porque o nosso cérebro, ele é incrível e às vezes nós nos distanciamos emocionalmente de algo para não lidar com aquilo. Porque lidar significa decidir, significa falar com alguém, significa fazer algo com aquela informação e muitas vezes nós nos distanciamos talvez nem de propósito, sem perceber, sem perceber para poder conseguir acordar no dia seguinte e fazer aquilo que a gente sempre faz automaticamente. Às vezes nós vivemos num automatismo tão grande que nem percebemos que esse automatismo escondeu o vazio de muito tempo na vida. E que de repente você senta, silencia, resolve falar com você e começa a chorar ou a perceber que está assim há bastante tempo, mas sequer parou para perceber os motivos. E eu quero convidar você a olhar para dentro e conversar com você sobre motivos. A gente não está falando aqui de você não ter a necessidade de uma assistência, de um psicólogo, de um psiquiatra, de alguém que ajude você. Pode ser que você precise sim, mas tudo começa com você, com um olhar para si mesmo, com um olhar para a própria vida. Para entender quando começou a se sentir assim. Avaliar o tempo é importante porque quando você avalia o tempo, você começa a lembrar e perceber os gatilhos e onde você ficou. Em que lugar você entristeceu e permaneceu. Não voltou. Essa volta é a recuperação. Essa volta é a resiliência. É a capacidade de se recuperar e que às vezes a gente precisa de ajuda para isso. Para avaliar sentimento de vazio e depressão. Precisamos pensar em tudo isso. E muitas vezes esse sentimento de vazio pode estar associado à sensação de expectativa que essa pessoa colocou na pergunta. A expectativa, a ansiedade sobre o futuro, sobre o que será que vai acontecer, ou mesmo prevendo catástrofes do que vai acontecer. Isso é uma sensação de apreensão muito grande. Isso é verdadeiramente o conceito de ansiedade. E pode sim andar junto com o sentimento de vazio. Pode ser um transtorno de ansiedade? Pode. Pode ser um transtorno depressivo misto? Pode. Pode ser uma expectativa que não tem a ver com transtorno algum? E sim a ver com o que você está vivendo agora na vida? Pode. Porque nem tudo é transtorno. Muitas coisas têm a ver com o que de fato a gente está vivendo. E precisa resolver, decidir. Ou ainda não sabe como decidir. Mas o sentimento é genuíno. E eu costumo dizer que o sentimento é o que verdadeiramente diz o que está acontecendo. Porque quando a gente vai pensar, muitas vezes o pensar nos engana. Criamos pensamentos, imaginamos coisas que não necessariamente têm a ver com o que é real na situação. Por isso que a gente fala que você não é o seu pensamento. Mas o que você sente diz muito mais sobre a situação e sobre o que você precisa fazer, realizar, perceber, agir. O sentimento te conta o que de fato está acontecendo quando a gente não foge deles. Então a resposta é, se esse sentimento de vazio e de expectativa podem ter a ver com ansiedade e depressão, pode. Mas também pode ter a ver com algo que você está vivendo e que em pouco tempo se sentiu assim. E precisa resolver, conversar, pensar e silenciar. Mas se você está há muito tempo assim, procure ajuda. Não fique no seu canto achando que isso é vergonhoso, nada disso. Todos nós precisamos de ajuda em algum momento. E esse pode ser o seu momento, certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado você que mandou a pergunta e a você que não mandou, mas que está aqui. Se você não está inscrito nesse canal, clica aí no botão vermelho, ativa o sino das notificações. E eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau.